Era uma vez um homem. Naquele dia, o homem se ajeitava por sobre o parapeito da janela que havia horas o suportava. Fazia muito frio naquele dia e os ventos soprando freio do ar sacudiam de leve as cortinas de linho que traziam a neve de fora. Na ocasião, o homem quisera um filho que nunca poderia ter, dado que se casara, depois da formatura em biologia, com uma mulher que era infértil. Ela sofria com uma condição chamada útero infantil. Assim, dado o tempo e a razão, não mais o importava se nasceria menino ou menina. Mas o fato é que, passado certo tempo, as coisas começaram a tomar outros trilhos ao perceber-se que o ventre da mulher crescia e que ela parecia saber exatamente o que ocorria e o que aquilo significava. Um baita de um milagre, sem dúvidas, um milagre muito singular, disse o médico friamente, cujo tom de voz não se dava ao trabalho de lhe corresponder ao íntimo. E uma coisa temos a admitir, se Deus não existir mesmo, os milagres sim é que são reais, contornou o homem. — Eu mesmo admito concordar com você, caro irmão — concluiu o médico, convicto de que seu trabalho havia acabado por ali. Aquele fato se dava ao dia 25 de julho. Uma vez próxima à vida do membro seguinte da família, seria de extrema importância que o criassem os dois em um ambiente confortável, no qual cresceria forte, saudável e inteligente. Portanto, procuravam por uma casa nova também, pois aquela a qual habitavam era muito fétida e velha indo por cima, tanto que poderia desabar a qualquer instante. Tal fato abalava inclusive a fé do homem em Deus, a tal ponto que se morresse por falta de fé, seria justo por esses momentos em que dedicava energia a pensamentos negativos. A propósito, a partir daqui chamaremos o homem, a mulher e a criança por seus nomes, que são, respectivamente, Klaus, Marianne e Mirian, pois a pronúncia era mais próxima ao nome de sua mãe. Falando na criança, sim, ela nasceu menina, tal como seu pai havia tanto tempo pedia. Retomando o fato anterior, tenho de esclarecer que eles não encontram nenhuma casa cujo porte se comparasse àquele pertencente àquela casa. Por esse motivo, eles apenas buscaram viver o melhor que poderiam por ali. Aliás, era só uma casa velha como as baratas com... Perigo de desabar? Talvez uma reformazinha resolvesse, no final das contas. Não havia dinheiro suficiente para salariar um bando de pedreiros para cuidar de uma casa tão grande. Então, Klaus teria que unir forças com dois primos seus e fazer o melhor que poderia pela estrutura da casa. Por mais que seus primos nada soubessem sobre o ramo, resolveu-se quase todos os problemas presentes. E, desse modo, apenas um passou batido. Havia um vazamento considerável em uma das paredes da cozinha, o qual ocasionara uma mancha horrorosa. Porém, muito pequena para que se anotasse ali. Por outro lado, havia muito tempo que ela já estava daquele jeito, o que implicava dizer que ainda levaria anos até que aumentasse. Enfim, umas boas varridas, um pano com cera e estaria tudo finalizado. A pequena teria, agora sim, uma casa bonita, cheirosa e aconchegante. Primordialmente, nada melhor que um ambiente saudável para se criar a sua criança, se me entende. E assim, o bravo Klaus estivera por mais alguns meses confortável com a sua mulher. E ele ficará responsável pela limpeza da casa até o dia em que a pequena Miriam nasceu. E assim, o bravo Klaus estivera por mais alguns meses confortável com a sua mulher.